Eu já começo falando sobre um caso que aconteceu de uma servidora que teria colocado fogo no Cras Campo Alegre na manhã de hoje. Isso segundo informações que evidentemente estão sendo apuradas depois de não aceitar ser transferida da unidade. Ela depredou ali o local e também ateu fogo em uma das salas. O meu amigo Tarsis Duarte tem as informações, até porque foram os bombeiros que atenderam essa ocorrência. Tarsis, bem-vindo. Bom dia pra você. É verdade, viu, Rafa? Bom dia pra você também, aos amigos do Balanço. Esse incêndio aconteceu hoje por volta das 7 horas da manhã no Centro de Referência de Assistência Social, o Cras, do bairro Campo Alegre. Segundo informações aí recolhidas pelas autoridades que estiveram no local, Essa funcionária, além de depredar o prédio ali do Cras, colocou fogo porque ela não teria aceitado a ideia de ser transferida. É isso mesmo. A nossa equipe esteve no local. Já já você vai ver uma reportagem completa. Mas antes, eu vou conversar aqui com o Tenente Felipe, do Corpo de Bombeiros, que vai nos trazer mais informações, Mais detalhes sobre essa ocorrência. Tenente, quando os senhores chegaram ali no local, qual a situação que encontraram? Muito bom dia pro senhor. Bom dia a todos. A gente foi acionado, primeiramente, por uma ocorrência de incêndio em edificação. Chegando lá no local, a situação já tinha sido controlada pelos próprios funcionários lá do Cras. Então, eles controlaram a situação e nos relataram que, nesse caso, foi um incêndio criminoso, que se tratava de uma funcionária que foi transferida. E aí, num surto, ela acabou quebrando o vidro e colocando fogo lá, utilizando álcool. Mas, felizmente, os próprios funcionários conseguiram controlar esse incêndio, esse foco de incêndio. Tenente, qual o tamanho do estrago? Bom, foi um estrago muito pontual, sem prejuízos financeiros. Foi bem pontual, foi mais na parte ali onde ela colocou fogo no chão mesmo. Certo. Muito obrigado pelas informações, Tenente Felipe Campos. E, como eu disse agora há pouco, a nossa equipe esteve no local acompanhando essa ocorrência. A mulher, a funcionária do local, que seria transferida e, por isso, ficou descontente com a situação, acabou presa. Ela tem 49 anos. Você viu que virou situação de polícia, né? Coisa de polícia. Essa mulher que foi presa vai responder, evidentemente, porque ela estava prejudicando e destruindo um patrimônio público. Isso não pode de jeito nenhum. E colocando em risco, evidentemente, outras pessoas. Mas a pergunta que todo mundo fez depois dessa ocorrência é, poxa, é o CRAS, é um centro de referência em relação à assistência social aqui no nosso município. Como é que fica o atendimento? E qual o posicionamento por parte da Prefeitura em relação a esse episódio, Tarsas? Sim, Rafa. Por meio de nota, a Prefeitura de Uberlândia informou que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, responsável pelo CRAS, já está tomando as medidas necessárias. Informou também que a Secretaria de Administração já foi acionada aí para que medidas administrativas sejam tomadas com relação a essa servidora que teria causado toda essa quebradeira e colocado fogo ali no centro de referência de assistência social do bairro Campo Alegre. A Prefeitura informou ainda que a Secretaria de Administração também já está providenciando os reparos da estrutura física que ficou bastante danificada. Rafael? Obrigado, Tarsas. Perfeito. Trazendo todos os detalhes, explicando direitinho, conversando com os bombeiros, trazendo posicionamento por parte da Administração Municipal e a gente vai, claro e evidente, continuar acompanhando.